Música 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 Now passing Woodstonecraft The train was meant to be stopping at all stations But because I was running late Música Its become an express service So its been passing through many stations instead of stopping Música Então, é um pouco de cidifail para você. Não é muito often que eu faço esses blocos. E um erro que acontece, e é uma ocasião rara. Agora passando a Waverton Station. Agora passando a Waverton Station. É um... ...almosto em Norte-Sidney. Tem uma traga lá que vai no Luna Park. Às vezes eu vejo tremendo lá. Não é muito muito, mas não é muito bem. Eu não sei se há um estacionamento lá. Ou se é um lugar onde o tremendo as marcas. É muito legal. É muito legal. ... 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